Não há potencial maior do que ao não ter ninguém ao seu lado, ao não ter nada para te prender, você simplesmente voar por conta própria. E não digo para você abrir mão de tudo que tem na sua vida hoje. A questão é que boa parte da sua bagagem, daquilo que pertence a ti, você não precisa. As festas que frequenta, a bebida que exagera, as conversas sem sentido, as horas que passa cozinhando o seu cérebro no celular. Não sei por qual motivo você faz essas coisas. Não sei por qual razão frequenta determinados lugares e interage com certas pessoas. Mas você não precisa disso. Você não quer isso realmente. Esse é o ponto. Provavelmente metade do seu caminho você andou sem realmente querer. Você seguiu uma direção por seguir. E não porque fazia parte do plano. E são essas decisões da vida, essas atitudes automáticas e irracionais que te levam para lugares que quebrarão quem você é. São essas ações que depois te perturbam ou te fazem se arrepender de algo. Então mais uma vez eu te questiono. Por que está usando o seu tempo para fazer coisas que realmente não gosta? Até porque aposto que você não se sente bem passando horas no celular ou enchendo a cara em uma festa. Não é o que você realmente queria estar fazendo. Então que tal você largar esses hábitos e trabalhar para um dia conquistar a opção de realmente fazer o que quer? Sabe, às vezes, para que as coisas deem certo, para que você avance, é necessário dar um passo para trás. De vez em quando você precisa recuar, largar certas coisas, relaxar, descansar um pouco. Para depois que a sua mente estiver calma, para depois que você pensar com mais clareza, poder finalmente colocar ideias melhores em prática. Logo, se está aí desperdiçando tempo, frequentando lugares que não te fazem bem, simplesmente fazendo coisas no automático, ausente-se um pouco, fique um pouco na sua e para o seu próprio bem cresça sozinho. Apenas dê um passo para trás e veja o que acontece. Afinal, lembre-se, você só crescerá se tiver espaço. No entanto, no meio da multidão, com a mente sobrecarregada, como acha que conseguirá alguma coisa? Então, lembre-se, você só crescerá se tiver espaço.